A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, até os... Até as missões... Tem rimas... Já começo com 10 pontos 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 Tchau, tchau. 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 Ok, ok. Ok? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ah, a defesa permanece? Tchau. 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 Vou usar mais a defesa para não ser interrompido. Ah! Vamos lá. Ah. Oh, legal. Oh. 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 Ah, tá pra jogar como vagalume ali Hahahaha, dá pra cegar ele Olha, dá pra fazer uma magia Ah, tá pra fazer uma magia Tá pra fazer uma magia Ah, tá pra fazer uma magia Oh, paralisou, legal Ah, tá pra fazer uma magia 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 Ah, tá pra fazer uma magia